Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você e, claro, os assuntos importantes aqui da região, as nossas pautas da cidade, da Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes de nível nacional também sendo debatidos, sendo discutidos com total liberdade, uma tribuna livre para cada um opinar e colocar aí o que pensa a respeito das coisas importantes que a gente coloca em discussão, em debate de segunda a sexta-feira. Sempre lembrando de segunda a quinta-feira, você confere uma reprise às 20h, 8h da noite e às sextas-feiras a reprise depois da live, às 22h, 10h da noite, portanto, a reprise do ponto de vista para você curtir às sextas-feiras. Lembrando de segunda a quinta, o horário é aquele mesmo das 20h, às 8h da noite. Sexta-feira já está agitadíssima, não é claro, não há um dia de paz no Brasil. Se não fosse o coronavírus, como a gente repete aqui todos os dias, é o presidente que resolveu mudar o protocolo da cloroquina e, evidentemente, atropelando o ministro da Saúde, o Nelson Teich, este acabou apresentando sua carta de demissão, estava mais na cara do que qualquer coisa que isso não ia prestar. É um médico famoso, muito conhecido na área da Oncologia, um médico que presta serviços a grandes hospitais, a gestor hospitalar, essa coisa toda, tem uma carreira consolidada. Evidentemente que não ia rasgar o diploma, ou manchar a sua biografia ao lado do cidadão que ocupa o Palácio do Planalto. É uma coisa inacreditável o que acontece no Brasil, estamos completamente perdidos e desgovernados na área da saúde e eu repito aqui mais uma vez o que disse, não fosse atuação ou as atuações de prefeitos e dos governadores, já teríamos aí uns 100 mil mortos oficialmente, extraoficialmente, nos números verdadeiros dos cartórios teríamos, acho que, muito mais. Vamos aguardar quem é o corajoso ou a corajosa que vai topar assumir esse Ministério da Saúde, primeiro, depois da saída do Mandetta e agora do Nelson Tais, que não cumpriu nenhum mês no cargo. E depois dessa situação toda colocada pelo presidente, dessa pandemia que estamos vivendo. Muito bem, a gente hoje conta mais uma vez com a presença da nossa advogada da área trabalhista, a doutora Thelma Rodrigues, participando aí para esclarecer uma série de assuntos importantes e dúvidas que a gente sempre tem e para a gente também ouvir aí depoimentos importantes de dois líderes sindicais que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Tudo bem, Thelma? Prazer em vê-lo. Boa tarde, doutorão, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra, um prazer estar aqui toda sexta, sempre e te agradecendo sempre a oportunidade que você tem dado aqui para a gente trazer os sindicalistas, essa pauta de trabalho. Também lembrar aqui do nosso colega, o doutor Aloysio, o Chicão. Chico Aloysio, nosso grande amigo. Ele entrou hoje em contato com mais alguns sindicalistas aqui, que você vai apresentar daqui a pouco. E nós aguardamos que você se recupere logo aí, Chicão, que ele está se preservando, é lógico, não pode sair. Claro. E também vamos colocar a presença do doutor Roberto aqui, o nosso presidente, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar na Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos. Ele foi o meu presidente. É? É, eu era diretora. Excelente presidente, né, Roberto? Roberto, fizemos excelentes trabalhos na Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, mas tudo tem o seu tempo e tem a sua época. Claro. Passou a minha época, passou a dele, né, Roberto, infelizmente. E agora tem gente aí muito boa também, com força, com energia, porque nós precisamos. Tanto na Associação dos Advogados, na UAB, eu acho que é por aí. A gente tem que reciclar e que tragam novas ideias, né? Para a nossa categoria também, né, Roberto, que está sofrendo muito nesse momento aí, com a Justiça do Trabalho fechada, com o nosso presidente sempre declarando que é a favor da extinção da Justiça do Trabalho, que ele prefere que o povo tenha trabalho, mas não tenha direitos. E os que votaram nele, nós, aqui é uma democracia, todos nós já sabíamos o projeto que ele sempre teve, que foi esse, né, e aí estamos tentando sobreviver sem apoio político, sem nada nesse momento. O judiciário, enfrentando aí enormes, né, já enfrentava processos aí inúmeros, sempre assoberbado, sempre cheio, e agora com essa pandemia, né, não vai mudar muito, vai continuar, porque são tantas demissões que nós soubemos aí, estamos vendo que muitos não pagando rescisão, e até porque não tem condições, eu até passei, vi um texto no Rio de Janeiro, uma pizzaria famosa, uma rede que dispensou todos os funcionários, e falou que o governo que pague, né, que na pandemia, segundo o artigo lá da CLT, ele entende. Então, a gente está vivendo um momento dificílimo, né, no nosso país, e é isso. Fogo de chão também, importante, o Rascaredo de São Paulo. Também dispensou praticamente todo mundo, né? É, e... Há uma discussão aí em cima dessa situação. Em cima dessa calamidade pública, que a CLT preconiza que em certas situações de calamidade pública, como está ocorrendo, e que se o governo, se o Estado, quem tiver responsabilidade, que vai ter que arcar com essa situação. Mas, é o que eu sempre falo aqui, né, Botura, nós estamos vivendo um momento excepcional, e que nós vamos ter que, nós não, né, os advogados, a nossa parte, né, doutor Roberto, é ingressar com as ações e aguardar e ver qual vai ser o resultado. Mas os juízes é que vão ter que ir decidindo, conforme a legislação que nós já temos, ir buscando saídas para que o trabalhador, que está lá na ponta, que sempre, para que não ocorra do trabalhador sempre sair no prejuízo. É verdade, isso é um tema interessante para a gente abordar com a Thelma também, na sequência do programa. Mas só antes, claro, apresentando aqui os dois líderes que estão conosco aqui à esquerda, o André Lima, que é presidente do Ciemaco. Vou explicar o que é o Ciemaco. Você que não sabe, não está acostumado aí, é o Sindicato dos Empregados em Empresas de Aseio e Conservação e Limpeza Urbana e Áreas Verdes da Baixada Santista. É isso? Isso, exatamente. Tudo bem, André? Tudo bem. Prazer em receber. É um prazer pelo convite, eu agradeço pelo convite de você. Obrigado, André, por estar conosco. E lá do outro lado, o nosso Claudinei Gato. Aí vai mais fácil, né? Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista. Os metalúrgicos também vivendo aí um drama e lutando aí contra uma possível demissão em massa. Ele vai explicar direitinho para a gente. Prazer em revê-lo, Claudinei. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu participo no Escovan desse programa. Agradeço aí a todos que estão assistindo. E os metalúrgicos da Baixada Santista estão vivendo um momento complicado novamente na região. Daqui a pouco a gente explica o que está ocorrendo com o Caos e Minas, né? Que está fazendo demissão em massa. Muito bem. Então, o Claudinei vai explicar já, já, né? A gente vai ficar atento, vai acompanhar com ele. Vamos acompanhar também o que diz o presidente do CIEMACO a respeito dos problemas ou não, né? Que estariam sendo vividos pelos trabalhadores dessa área. Já essa bola aí para o Claudinei, né? Já que o sindicato está acusando aí uma possível demissão em massa, né? Não sei se isso realmente está confirmado ou não, as reuniões vão se sucedendo, não sei se a empresa já recuou ou se a ameaça está mantida, se as demissões já foram confirmadas. Queria que você explicasse então para a gente, porque fala-se em 900 pessoas, né? Que podem ser desligadas da Uzi Minas, são 1.600 funcionários, olha por aí. 1.600 funcionários. 1.600 funcionários. Se você tirar 900, vão sobrar lá 700 pessoas. Acho difícil que elas continuem, né? Que sejam mantidas por muito tempo, né, Claudinei? Por favor. Sim, motorão. Conta a história dele no início. A Uzi Minas andou procurando a direção do sindicato no mês de abril para fazer férias coletivas mediante a situação da pandemia no país, né? E o que estava até na medida provisória que poderia a empresa fazer até sem consultar o sindicato, né? Na 936 e 927, as duas medidas provisórias com redução de jornada e redução de salário também. Fizemos um acordo com a empresa, um aditivo coletivo, onde a empresa poderia fazer as terras coletivas e pagando o percentual do retorno de férias, ao qual a gente tem convencionado o nosso acordo coletivo, que o trabalhador tem direito a 60% do seu salário quando ele retorna de férias, para a empresa pagar isso até 20 de dezembro de 2020. No entendimento da direção do sindicato, era um momento preciso para tirar o máximo de vidas de dentro da empresa para não se contaminarem, proteger realmente as vidas dos trabalhadores e assinamos esse acordo, né? A empresa segurando aí o retorno de férias e um terço do décimo terceiro. Essas férias iam acabar agora dia 6 de maio, como já acabou o primeiro grupo, que ela dividiu em três etapas. Os trabalhadores, quando estavam prestes a retornar, a empresa procurou novamente a direção do sindicato falando que as férias coletivas não tinham surtido efeito, que ela precisaria fazer redução de jornada com redução de salário ou até suspensão. Perguntamos se o sindicato estava disposto a discutir essa situação. E não tinha surtido efeito no sentido financeiro da empresa? Financeiro da empresa, né? Para a gente discutir essa situação, o sindicato estava favorável. Falamos que sim, desde que a empresa apresentasse para o sindicato qual era a proposta dela. A gente não iria assinar, lógico, um cheque em branco para a Uzi Minas fazer o que quer, né? A Uzi Minas procurou, é lógico, porque a própria MP não permite à empresa reduzir um salário com trabalhadores acima de 3.150 reais, se eu não me engano, que é a grande média salário hoje dentro da empresa, por isso que ela procurou o sindicato. Concordamos em discutir essa situação. A empresa apresentou uma proposta na segunda reunião, onde ela veio com a proposta de reduzir 20% do salário dos trabalhadores, 25%, 50% e 70%, o que diz na MP... 70%? 70% e até a própria suspensão de contrato. Se debussamos em cima da proposta da empresa, não demos o parecer no início, mas depois fazendo as contas, e a Uzi Minas se comprometeria a compor o salário desses trabalhadores com até 80% do que ele ganha. O salário dele, mais o que ele ia pegar de seguro-desemprego, se somando os dois, se não atingisse 80%, a empresa complementava para atingir 80%. Quando sentamos para fazer a conta, tinha uma pegadinha da Uzi Minas, a MP não permite 20%, o governo não participa com nada. Então, pedimos para escolher essa cláusula. E os 25% do salário de R$ 2.000 a R$ 4.000, a empresa não entraria nem com R$ 47.000. De R$ 2.000 a R$ 4.000? De R$ 2.000 a R$ 4.000, ela não participaria nem com R$ 47.000 de contribuição para atingir os 80%. Falamos que não, que 95% do efetivo ganha esse salário. Então, a contribuição dela seria zero. Ela veio com uma outra proposta, depois de uma terceira rodada de reunião, que ela complementaria, aceitando a proposta do sindicato, até 95% do salário do trabalhador. Retirou os 20%, então, de R$ 2.000 a R$ 4.000, junto com o seguro-desemprego, a empresa complementava o salário do trabalhador até 95%. Então, o trabalhador teria uma perca no caso de 5% mensalmente. Não seria um prejuízo muito grande. E na suspensão de contrato, 90%. Aceitamos esse termo. Seria um acordo até bom, né? Para os trabalhadores, não teria uma perca salarial muito grande, acima até do que a própria MP. E, para nossa surpresa, a empresa pediu um break de meia hora, que ela queria colocar no acordo, além da suspensão e redução de jornada e salário, a demissão de trabalhadores com um número significativo, né? Número bem elevado. Falamos que não, não vamos colocar nenhum acordo que tenha demissão do trabalhador. A gente quer fazer um acordo com vocês, dentro das possibilidades aí, mas sem a demissão. A empresa concordou, fez o acordo todinho e veio no final da reunião falando que iria fazer demissão em massa, né? Mandou proposta para a gente, descobrimos que o número que a empresa queria era de 60% ser efetivo, 900 dos trabalhadores e não assinamos esse acordo com a empresa. A direção do sindicato não vai assinar nenhum acordo, tendo a suspensão de contrato, redução de salário e ainda ter a demissão. Ela queria os três, tudo no mesmo pacote. Não aceitamos, fizemos denúncia para o Ministério Público do Trabalho, colocamos aí na mídia, mandamos documentos para a câmera, para o Chico do Setapote, que também está ajudando, fazendo denúncias aí também, ajudando para os deputados estaduais, para não ter esse número maciço de demissão dos trabalhadores. Que nem é só 900, né, Boturão? Se você pegar que cada um que leva o sustento para a sua família, são mais de 7 mil trabalhadores que vão perder os empregos. Fora que ela já demitiu também 70% dos terceirizados. Já rompeu o contrato desses trabalhadores, que são mais de 500, que já estão demitidos. Hoje, é... E fora que ela leva o anterior, né? Fora que ela leva o anterior. Os terceirizados nessa... Nessa leva já foi, já foi demitido, já foi reduzido o número de trabalhadores terceirizados em 70%. Já não estão mais dentro... Só uma empresa, a Amói, foi 280 trabalhadores demitidos. A Amói era prestador de serviço? Prestador de serviço lá dentro de manutenção. 280. Fora os outros trabalhadores que estão lá dentro de outras empresas, que outros sindicatos aí representam, também vão ter o efetivo reduzido. É, eu tenho que fazer um break rápido aqui. A gente volta daqui a pouquinho, na sequência, e continuamos aí com a explanação do Claudinei, e a participação aqui do André também e da Thelma, para explicar também se é legal, se é possível essas demissões todas. Voltamos já, já. Muito bem. Voltamos aqui na sequência do Ponto de Vista, com o André Lima participando com a gente, ele que preside o CIEMACO, aqui da Baixada Santista, aqui a Thelma Rodrigues conosco, e o Claudinei Gato, dos sindicatos metalúrgicos, para amarrar esse tema, esse assunto, né? Em questão das demissões, você também chegou agora de uma nova reunião, né, Gato? Sim, a gente ontem, às 20 horas, recebia um comunicado do Ministério Público que teria uma audiência, Carlos de Minas, hoje, às 10 horas da manhã, né? E a gente fez essa reunião, saí da reunião quase agora, vinha até correndo para cá, senão não ia chegar a tempo, e na reunião a empresa confirmou as 900 demissões. Não era só um blefe do sindicato, né, que nem a empresa estava alegando. Ela confirmou que necessita fazer as demissões, pelo fato de o mercado de aço ter caído muito por culpa da pandemia, de ela não ter caixa, fluxo de caixa, para pagar esse salário para os trabalhadores, né? Falou que o sindicato não anuiu com o acordo, né, que queria muito fazer esse acordo com a direção do sindicato, mas o próprio promotor do Ministério Público, acho que o doutor Diego, né, falou para a empresa que ela apresentasse os dados, se ela não tem realmente o fluxo de caixa, se ela não está dividindo os lucros da empresa com os acionistas, que ela apresentasse na reunião, uma reunião futura, e congelasse essas demissões até uma próxima reunião com o MP. A empresa não concordou, falou que não tem esses dados ainda, que os advogados não têm permissão para mostrar isso, e que ela precisaria, necessário, fazer essas 900 demissões. E quando chegou no final da reunião, a empresa mudou de posição, falando que vai segurar as demissões durante esses três dias, até a segunda-feira, onde a gente tem uma nova rodada de reunião às 14 horas, e apresentar alguns dados para o promotor do Ministério Público. Lógico, a gente sabe que ela não vai apresentar nada, ela vai querer continuar mantendo as demissões dos trabalhadores, e a direção do sindicato, lógico, vai fazer ações aí, tanto jurídicas como políticas, para evitar essa demissão em massa, que vai ser um caos aí na região novamente. Bom, Thelma, o que as pessoas querem saber é o seguinte, pode-se fazer esse tipo de demissão hoje em dia? É, mas sabe, só colocando, é um pretexto, agora todo mundo usa o pretexto da pandemia para fazer demissão em massa. É, sem dúvida. É óbvio que não pode, só que nessa excepcionalidade que nós estamos vivendo, eles estão fazendo tudo o que eles querem. Então, o jurídico deles certamente vai promover as ações cabíveis, nesse sentido, mas é claro que eles estão usando desse momento para dispensar em massa. E até negociando o salário, que é baixo, que às vezes tem junto com o seguro-desemprego, que o valor ficou menor, eles também não se renderam, eles não quiseram fazer o acordo. Então, tudo que a gente vem a falar aqui é mesmice, por quê? É óbvio que eles usam a pandemia para ter mais lucros, é óbvio, não precisa ser nem expert para saber disso. A Uzi Minas já teve um problema aqui em 2015 também? Quantos empregados foram demitidos, gato? 5 mil trabalhadores. 5 mil trabalhadores, não existia pandemia. Ela demitiu 5 mil, eu lembro que na ocasião mandaram lá um reforço policial para que nem houvesse manifestação dos trabalhadores na porta da empresa. Você estava lá? Fui lá para apoiar também. Não, é verdade. Então, quer dizer, sempre a Uzi Minas causando problemas. Problemas com os trabalhadores, ou seja, há quatro anos atrás que nós, que teve também essa demissão em massa, 5 mil, reforço policial. Então, acho que agora o Ministério Público do Trabalho tem que atuar firme, que eu acho que é um meio legal de coação, de multa, o que for possível para a empresa poder se enquadrar. E ela não vem aqui e faz todo esse transtorno e causa todo esse prejuízo para os trabalhadores. É simples, é pretexto para não pagar. A sede de Minas é a Ipatinga? Ipatinga. Ipatinga, né? Naquela época que a tal... A sede da empresa é em BH, né? BH? Ela tem uma siderúrgica em Patinga. Siderúrgica em Patinga, né? O que se falava na época dessas demissões que você citou é que a ideia que eles tinham, né? O objetivo era fechar aqui, né? Cubatão, para manter só Ipatinga. E pegar só o corredor, não é? Que eles queriam, pegar só o corredor aí no porto, queriam mudar, queriam tanta coisa. Aí voltaram, depois numa... Eu até li uma matéria também que eles estavam tendo sucesso, que a empresa estava indo bem. Aí, quer dizer, agora chegou numa hora de ajudar. Aí o Dr. Thelma, o que a senhora acha? Poxa, poxa, pelo amor de Deus, não precisa ser expert, não precisa nada. Vamos mostrar os números, é isso que a gente sempre está comentando aqui, né, Boturão? Transparência, vamos ver os números, se a empresa realmente está sofrendo com isso. Muitas empresas têm caixa, elas podem segurar. Eu não estou dizendo os micro, os pequenos empresários que não têm como segurar 3, 4 meses... Não, isso não tem mesmo. Com lojas fechadas, a gente está falando de empresas, grandes empresas que elas podem segurar até um ano, se for o caso, sem ter que prejudicar os trabalhadores. Mas nesse momento é muito fácil. Empresas de peso, não é? Vamos colocar a culpa aí na pandemia, porque os sindicatos estão sofrendo, não podem ter assembleia, não é, Gato? Com essa situação toda, né, André? Isso está dizendo que o Jorge... Está difícil até eles se reunirem, eles conseguirem colocar as ideias em prática e eles estão aproveitando essa situação para fazer isso aí, demitir em massa. É, o Jorge Firmino está dizendo que cada dia a situação fica mais difícil para os trabalhadores, para os sindicatos pior ainda, que exatamente o que você falou, nesse momento não se pode nem fazer assembleias. Ele está dizendo aqui que hoje a mesa aqui é realmente uma mesa de peso. Eu não sei o que você quer dizer exatamente com isso, Jorge Firmino. Mas fica aí registrado, um abraço para você. Diga aí, André, você queria fazer uma parte, comentar alguma coisa? Não, porque em 2015 a gente participou lá também dessa paralisação aí, foi um negócio bem intenso mesmo. Eu lembro, movimentou aqui todos os sindicatos, foram para a porta... Na época foi 400 policial que dormiu dentro da empresa. Dormiram dentro da empresa. Dentro da empresa. Dentro da empresa para esperar a gente. Foi até o primeiro a ser preso naquela época. Você? Foi, foi o primeiro a ser preso. É verdade, foi um corre-corre. Então foi um corre-corre, a polícia esperando com bombas. Os trabalhadores tinham descido no ônibus esperando para a gente fazer assembleia, né? Pegou o pessoal de surpresa. Pegou o pessoal de surpresa. E a empresa, desde que a Oslimina se instalou aqui em Cubatão, em 93, infelizmente na época do Fernando Henrique, quando foi privatizada, né? Já são 53 óbitos só dentro da planta de Cubatão. 53 trabalhadores perderam a vida lá dentro. Isso é um fato muito grave, se você for conta. Acidentes de trabalho? Acidente de trabalho, perderam a vida. Entre terceirizados e trabalhadores próprios, né? Uma empresa realmente assassina, não pensa em segurança, o que ela pensa só em lucro. A usina de Cubatão é uma usina totalmente sucateada, né? Falta de investimento, por isso que a planta parou. A Osliminas comprou a cozipa na época pela Brastubo, que foi testa de ferro, que a Osliminas não poderia comprar pela licitação. Ela usou a Brastubo para comprar a empresa e depois de 10 anos, em 2009, veio. Cozipa é uma empresa do Grupo Ziminas. Isso. Começou. Então usou a Brastubo em testa de ferro e começou a atacar a classe trabalhadora. Eu lembro que quando entrei na empresa a gente era de 23 mil trabalhadores. Hoje são os 1.600, podendo chegar agora a nem a 500 trabalhadores. Então a usina realmente, ela ataca. E a usina de Patinga, infelizmente, está indo pelo mesmo caminho, né? A Usliminas, com as duas siderúrgicas, ela tem cinco fornos. Desses cinco, só quatro, só um está operando, que é o Alto Forno 3 de Patinga, que tem 21 anos sem reforma nenhuma. Qualquer hora pode acontecer um acidente grave, que nem já aconteceu ano passado. Gasômetro explodindo e matando trabalhadores, né? É uma empresa que só pensa em lucro. Infelizmente, André, Gato, Boturão, nós não queremos estar em conflito aqui com empresas. Mas você pode observar que eles realmente se aproveitam dessas situações para poder levar vantagem. E é um momento que o trabalhador é o mais fragilizado, é o que vai mais sofrer. Com certeza. Aí depois, agora nós podemos observar a Vale, né? E a Vale, a Vale do Rio Doce agora é a melhor companhia do Brasil. Ela está fornecendo material de proteção, ela está comprando respiradores, ela está sem... Ela já pagou as indenizações devidas? Nunca. Então, é isso que... Os dois acidentes que ela causou? Nós temos que relembrar. Essas companhias, nós não queremos estar aqui... Mariana, eu estava tentando... Mariana e Brumadinho. Guerreando, falando mal. Não, nós queremos ajudar, nós queremos colaborar. Porque, é como nós estávamos falando lá nos bastidores, nós somos brasileiros e nesse momento, eu sou brasileira, eu morei fora há um tempão, mas eu amo meu país. Eu quero ver as coisas acontecerem bem. Então, nós podemos observar, você não pode ficar calado, você vê que as companhias estão aproveitando para fazer merchan, propaganda, ela tem que pagar as indenizações que ela está devendo. Os bancos também, os bancos têm que pagar as ações que eles devem na Justiça do Trabalho. Foi esquecido aquelas ações das cadenetas de poupança que o Gilmar suspendeu por dois anos para pagar ações de mais de 20 anos que estão na Justiça Cível, dependendo do banco, e que não pagaram até hoje. Aí, eles veem, olha, o BNDES está mandando dinheiro para os bancos, os bancos estão avaliando se as empresas vão poder pegar esse dinheiro. Então, é tudo tão absurdo. Mas, assim, hoje o povo está esclarecido. Vamos só trazer a memória. A UZ Minas, o Claudinei está aqui, é da nossa região, o que está acontecendo. Não é verdade? É, vai enfraquecer mais ainda a questão... Então, os órgãos competentes têm que trabalhar, tem que ficar em cima. Pois é, infelizmente... E outra coisa, você falou há pouco da dificuldade pequena e do médio comerciante, lógico, pequeno médio comerciante, tem aí as associações, o Sindicato Comércio Farejista, essa coisa toda. Dá para chegar lá no ministro e bater na mesa do ministro e dizer, nós precisamos de financiamento, precisamos de dinheiro para a gente manter o pessoal. A UZ Minas tem condições disso, tem porte para isso, né? Sim, lógico. Mas, com mais algumas empresas juntas, chegar junto ao ministro e bater na porta do ministro e exigir. Se precisasse, ela teria. É completamente diferente. Ela teria, lógico. Bom, meu caro André, a situação do lado do pessoal de asseio, de conservação, né? Limpeza urbana e tal, áreas verdes, é diferente ou não? Diferente. Diferente, né? A gente teve problema. Graças a Deus, né, André? Uma notícia boa aqui na nossa mesa, na nossa mesa, como diz o nosso amigo aqui, a nossa... Nossa mesa branca. Nossa mesa branca. No Pacífico, no começo dessa pandemia, nós tivemos que estar fiscalizando bastante para as empresas poderem dar IPI para eles, né? O pessoal nosso que dá limpeza urbana. E deu certo, né? Colocamos uma equipe na rua e as empresas que não estamos cumprindo, estamos notificando. E, graças a Deus, o nosso pessoal está bem protegido. E o principal, as principais agências de vocês eram exatamente nessa situação da proteção do trabalhador que faz aí a limpeza urbana. E fizemos alguns acordos coletivos também. Interessante, algumas empresas que estavam com dificuldade, né? Garantindo, fora os três meses, um mês a mais ainda de cesta básica e que se paga os planos de saúde, né? Sem ônus para o trabalhador. E deu certo. Você vê como os pequenos, né? Pequenos empresários, os que são médios, como eles tentam resolver o problema, não é verdade? Como eles têm boa vontade para entrar em acordo coletivo. E também, essa área que ele representa aqui, o gigante também, atua, aliás, atua de uma maneira brilhante, né? Sim. Se a gente for, pode citar até o nome da empresa, a Terracom, que é a maior de todas as empresas, me parece, que fazem esse serviço aqui. Tem uma atuação absolutamente exemplar até, né? Sim, eles estão cumprindo direitinho com as normas, não precisamos nem notificar eles, estão fazendo tudo direitinho. Parece que seria um exemplo a todas essas outras que a gente está falando aqui, né? A base, a outra que faz a limpeza das escolas também, fizemos um acordo com eles e o pessoal tem um plano de saúde, né? Nós colocamos um plano de saúde lá para eles e esses três meses que eles vão bancar e conseguimos um mês a mais ainda, junto à prefeitura, que eles vão ficar sem o plano de saúde também. O pessoal nosso da limpeza das escolas também. A Terracom, o Roberto, que advoga para o seu sindicato, que a Thelma citou aqui, como companheiro de advocacia, área trabalhista. Nossa gloriosa associação dos advogados trabalhistas de Santos, né, Roberto? Não é nem da Baixada, é de Santos, né? É de... não, da Baixada, da Baixada. Da Baixada toda, né? Muito bem. E aí, acho que o Roberto que mostrou a foto, né? A gente vê aí ônibus, enfim, veículos da Terracom circulando aí por toda a cidade, e tal, deixando os trabalhadores, essa coisa toda. Desfonsabilidade. E a foto que você vê, curiosamente, que, aliás, deveria isso ser seguido pelo poder público, né? De maneira geral. Essa confusão que a gente está vendo em São Paulo, lá com o Rodizio, o pessoal lotando lá o metrô e os ônibus, eles estão fazendo corretamente aqui, né? Uma pessoa, um trabalhador senta aqui, o outro senta do outro lado. Do outro lado para não ficar tendo botar. É, 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 é bastante interessante. Foi uma exigência da gente também para poder não ter contaminação, né? Em boa hora, porque eu presenciei uma vez na praia, estava comentando com eles, o transporte bem precário, né? Do grupo, então, quer dizer, deram uma certa segurança para o trabalhador, mudaram, e é excelente. Boas atitudes, né? Nossos jurídicos já trabalharam bastante aí. É, é isso aí, né, doutor Roberto? Muito bem. É, às vezes a empresa, a empresa, a empresa é muito grande, né? Sim. Não, não estou falando especificamente no caso aqui da área de limpeza, mas qualquer outro tipo de área de atuação, né? Às vezes tem dificuldade de identificar um problema aqui, um problema ali, mas quando o sindicato leva, né? E a empresa corrige rapidamente, significa que tem boa vontade, né? E que tem por objetivo, é melhor bem servir, né? A cidade, a região, enfim, né? E, diferentemente, por exemplo, que a gente vê no caso dos metalúrgicos, que estão a enfrentar essa guerra, praticamente, né, o Claudinei, em relação a uso e minas. Mas parece que a ameaça mesmo é de fechamento daqui, né? Fechar, eu acredito que ela não fecha, Botanão. O que a empresa quer, ela, na realidade, ela quer demitir esses trabalhadores que têm um salário alto, que para ela é alto. Aí ela não passa esse número para o sindicato, mas, se eu não me engano, não chega a 4% o custo da mão de obra dela, de gasto com os trabalhadores. Vocês não têm essas informações como até uma situação? Os e minas, ela esconde os dados todinhos, entendeu, Botanão? Mas a gente sabe que o salário é muito baixo e hoje o metalúrgico ganha. Mas no Ministério Público do Trabalho não tem que apresentar essas informações? Exatamente. Pediram agora para o Ministério que ela, que apresente agora os dados para ver o que ela tem em caixa, tudo. Os advogados da empresa ficaram meio acuados, mas eu acredito que não vão apresentar isso na segunda-feira. A empresa, ela omite, né? Esse é o grande problema da Uzi Minas. Ela nunca fala a verdade, né? Ela não fala quantos trabalhadores foram demitidos, ela não confirmou em nenhum momento, né? Própria denúncia do sindicato, ela soltou um boletim aí que o sindicato queria negociar, mas não desmitiu e também não confirmou que se ia demitir, né? Mas hoje na reunião do Ministério Público ela confirmou que vai demitir 60% do quadro dela aqui em Cubatão. Dá exatamente esse número, 900 pessoas. 900 pessoas, né? Agora, Thelma, a empresa pode agir assim perante o Ministério Público? Ah, você tem que apresentar? Ah, não vou apresentar e tal. Então, não vai apresentar, mas aí o Ministério Público pode ingressar judicialmente também, o próprio sindicato pode fazer as ações, né? Gato cabíveis, eu tenho certeza que o farão se precisar nesse momento, mas é sempre essa caixa preta, mas não é só Uzi Minas, ninguém quer abrir a caixa preta, que são os salários, os dividendos, o quanto está chegando, né? Mas cabe, cabe ações. O lucro que a empresa tem, né? O lucro que a empresa tem. É sempre complicada essa situação. Bom, daqui para frente, quais são os próximos passos? Então, aguardar a segunda-feira. É, vamos aguardar a segunda-feira. Já tive uma reunião rápida com o jurídico do sindicato, né? Lógico, o promotor, ele atuou muito bem nessa mediação hoje, né? E a gente vai pegar essa ata dessa reunião, caso a empresa insista em manter, a gente vai entrar com uma medida judicial tentando uma eliminar para suspender essas demissões, né? A gente sabe que a empresa, ela vai apresentar alguma coisa na segunda-feira, mas que não vai ter relevância nenhuma para o processo. Eu não sei se você já falou, mas até uma lembrou aqui da questão da pandemia, né? No Brasil é pandemônio, na verdade, né? Nós estamos vivendo. Em um mês, nós já tivemos dois ministros da saúde demitidos e estamos vivendo uma pandemia, né? Exatamente a crise econômica, mas causada por um vírus. Então, a área da saúde é a mais importante, é fundamental e dois ministros já entregaram o cargo em 30 dias. Mas, a Osmina cita também o momento de pandemia ou não? Sim. Também? Nesse acordo coletivo que a gente fez aí com as férias coletivas foi porque apareceram casos lá dentro, né? Já foram seis trabalhadores que pegaram lá dentro e se contaminaram até dentro do ônibus, né? De viagem. A empresa tomou algumas medidas, né? Mesmo ela tendo férias coletivas, tinha um efetivo trabalhando, separando o pessoal no refeitório, colocando aquele acrílico, ônibus, cada um em um banco, motorista com um termômetro, motorista do ônibus da Breda, né? Com um termômetro e anotando também todo o nome do trabalhador que entra. Porque se aparecer algum caso naquele ônibus, naquele dia, a gente consegue, a empresa, a gente consegue monitorar os trabalhadores que estavam naquele ônibus para poder afastar e fazer os exames nesses trabalhadores, né? O Gato, tem uma pergunta aqui do Uriel Vilas Boas. Aliás, é, uma sugestão do Uriel, né? Que tal promover uma plenária intermunicipal, não sei como, né? Com sindicatos, prefeitos, legislativos, municipais, estaduais, federais, para envolver o Estado, governo, enfim, implementar projetos de habitação, de estaleiro, sistema ferroviário, usando o aço. O empresariado também deve ser convidado. Você acha que seria viável, né? Na realidade, a gente teve aqui, quando foi em 2016, o Uriel já veio conversar disso comigo pessoalmente, né? Em 2015, quando teve demissão em massa, a gente, para quem lembra aqui, a gente tinha o vice-governador do Estado, que era da região, né? E alguns deputados, que não fizeram nada, não ajudaram em nada, deixaram a empresa fazer as demissões que ela queria, e foi um caos aqui na região da Baixada Santista, onde você vê o centro de Santos, Cubatão, aí, totalmente fechado. Agora, fazer casas de aço, fazer alguma coisa, eu acho que não resolve. O que a gente tem que resolver, realmente, é reativar essa planta, que a Osiminas inviste, inviste em emprego aqui dentro, né? A área automobilística é uma área que vende bem, é o forte da Osiminas, aqui em Cubatão, é feito aqui laminados os tetos, cobertura do carro, né? Especialmente aqui com o laminador, aqui é um laminador, um dos mais novos do mundo, né? Foi inaugurado recentemente, e é que faz isso aqui, né? A empresa parou a siderurgia aqui em 2005, só estamos com a laminações. O que a empresa deveria fazer, esses governantes, prefeitos, fazer essa empresa realmente voltar a produzir? Se a Osiminas não quiser tocar isso aqui, que passe para outra. Porque para a gente, 1.600 trabalhadores, a usina já tinha fechado. Para quem tinha 23 mil, Botorão, ter 1.600, a usina já fechou, né? Já foi um caos na região. Agora, eles acham que podem tocar tudo isso lá de Patinga, é isso? Continuar com essa produção somente com a siderúrgica de Patinga? É, eles tocam, a maioria da produção, ela toca em Patinga. O que eles não conseguem fazer, alguns tipos de aço, é feito aqui em Cubatão, né? É laminado em Cubatão. Porque a Osiminas, ela não produz mais aço. Não vem aço de Patinga para a gente, para Cubatão. Ela compra de fora. A Osiminas, na realidade, ela deu um tiro no pé. Ela pensava que naquela crise, ela ia comprar a placa por um preço baixo, ela fez um acordo com a CSN, de comprar por um preço baixo, e laminar aqui e sair lucrando. Não ter tanto prejuízo com a mão de obra menor, né? Mandando muitos, porque na época mandou muitos trabalhadores embora. Ela lançou, porque o preço do aço aumentou muito da placa feita. E o custo para ela mandar de Patinga para cá é muito caro. Ela não consegue mandar de lá para cá. Chega em Patinga, daqui em Patinga de carro é 12 horas. Imagina numa carreta de trem, demora muito para chegar. Então vem via navio, ela compra da Índia, compra da Rússia. Chega esses navios, desatracam no porto e vai laminando esse material, né? Lamina aí de 140 a 120 toneladas a mês. A empresa está alegando hoje, até alegou hoje para o Ministério Público que praticamente ela fechou. Mentira. Ela está produzindo 60 mil todo mês. 60 mil toneladas está produzindo todo mês. Ela já, os trabalhadores já voltaram, já estão trabalhando. O que ela quer realmente é aproveitar, que a doutora falou aqui, desse momento de pandemia e reduzir para num futuro próximo, botão não, ela contratar esses trabalhadores com salário e início de faixa. Essa é a grande realidade que a empresa quer fazer. E só para lembrar... Não, só para completar. O Cetaporte está vivendo um problema também. Eles entraram com uma liminar que queriam dispensar da Marimex e da Neike Mar. Dois mil trabalhadores, né? É, dois mil, cerca de dois mil trabalhadores também. E tiveram sucesso, conseguiram uma liminar. Então, é isso, é buscar o socorro da justiça. Graças a Deus, a nossa justiça está trabalhando aí, firme e forte, para combater aí esses atos absurdos. Vamos então para o break, né? A gente retoma o ponto de vista em instantes. Já, já. Muito bem, estamos de volta aqui na sequência do ponto de vista, né? E eu queria perguntar aqui para o André Lima, né, Thelma? Em relação à questão dos empregados nessas empresas de asseio, conservação, limpeza urbana, enfim, atende todos os nove municípios da... Todos. Você cobre aí todos os novos municípios da região metropolitana, né? São várias empresas, empresas particulares, né? Sim, tudo terceirizado. Tudo terceirizado. O que a gente representa? Tudo que é terceirizado, é o que o sindicato representa. A parte de áreas verdes, o pessoal de polda, que faz polda de árvores. Polda de árvores também. Agora tem o Sindiprague, que é um patronal novo também. Sindiprague. Sindiprague. Prague. Prague. Que é o pessoal que faz detentização, inventaram mais um patronal novo aí. Que é o pessoal que faz ratização. E tem o pessoal de asseio e conservação, que é o pessoal que faz limpeza em hospitais, em bancos, supermercados. E o nosso pessoal da limpeza urbana, né? Que é o pessoal da coleta, da varrição, da raspação. Sindiprague, você não consegue acabar com a praga do vírus, né? Acaba praga. Não consegue. O vírus não consegue, né? Infelizmente, neste momento não dá pra acabar com a... Mas a desratização, essas coisas todas, né? Sim. A gente vê frequentemente aqui pela aula da praia, essa coisa toda, né? Exatamente. Aí o pessoal, todos, todos são, os trabalhadores são todos ligados aí, afiliados ao sindicato. É, afiliados ao sindicato. É de um outro patronal que foi desmembrado, que era do CEA, que aí passou a fundar um patronal novo. Sindiprague. Bom, e os trabalhadores, você explicou no começo, né? Problemas, questão de salário, desemprego, essa coisa toda, no momento a gente não tem, mas é mais essencial até, né? A gente está segurando até, porque fizemos alguns acordos e é um pessoal que é essencial também, né? Não adianta, não tem como, não. O pessoal tem que estar na frente de limpeza no hospital, na rua. Hospitais também, vocês atuam, né? Atuam também. Nosso pessoal está todo mundo protegido dentro dos hospitais. Todos os hospitais tem pessoal nosso terceirizado. Todos os hospitais? Tudo que é terceirizado é o que a gente representa. Ah, tá certo. Alguns hospitais têm trabalhadores próprios e... Aí não é nosso. Por exemplo, Santa Casa antigamente era terceirizado. Agora não? Agora não. Aí é próprio. Aí é dos sindicatos enfermeiros. Aí o que é mais terceirizado não é a gente que representa. Ah, tá certo. Entendeu? Legal. Pelo que a gente percebe, vai caminhando bem. É uma área essencial, né? Também não dá para você... Não é que vai tirar a pessoa da limpeza, limpeza urbana, áreas verdes, pragas, desratização. Não tem como, né? Muitas vezes sempre colocam, colocaram muito a sociedade contra os sindicatos quando foi para passar a reforma trabalhista. Tiraram, inclusive, as homologações que eram feitas no sindicato, entre outras coisas, verbas. Bom, mas enfim. Então, agora, com essa pandemia, o que aconteceu? Foi um revés. Foi um revés. Você coloca a sociedade contra, mas vai fiscalizar o seu sindicato, vai ver se ele trabalha, vai ver o que está acontecendo lá. Porque, num país que nós temos trabalhos escravos e, infelizmente, trabalhadores analfabetos, não é verdade? Então, é muito importante os sindicatos estarem aí presentes, participando aí, como o gato está aqui, nessa luta de demissão em massa. Imagina se o sindicato não estivesse aí. O que seria? Se não tivesse sindicato. Que é o que os nossos governantes queriam? Acabar com os sindicatos, né? O que seria do trabalhador agora? Não é verdade, gato? Então, só para lembrar isso aí, e isso, procurem os seus sindicatos, participem, né? Eu quero deixar aqui também, amanhã é o dia do gari também, deixar um abraço. Dia do gari? Pessoal da área da saúde, pessoal da área da limpeza, pessoal da segurança pública, pessoal da ação social, né? Esses realmente, muitos deles gostariam de ficar em casa, de se proteger um pouco mais, não tem essa possibilidade, mas estão aí pelas ruas, né? Enfrentando o dia a dia aí do vírus, não sabem se vão ser infectados aí pelo coronavírus ou não. Se infecta, vai para casa, acaba passando para a família, enfim, é um problema danado, né? Mas fica aqui a nossa gratidão também a todo o pessoal da limpeza, né? É um pessoal que é fundamental, né? Nesse momento aí que a gente está vivendo. Agora, você falou da pizzaria, né? Do Rio de Janeiro, uma rede de pizzarias, né? Eu vim ouvindo agora há pouco, provavelmente também do Fogo de Chão, que é uma baita, de uma charrascaria extremamente famosa em São Paulo, está fechada aí há 60 dias praticamente, né? E que dispensou todo mundo, deu licença para uns, afastou outros, não sei o quê e tal, e não se sabe exatamente o que vai acontecer. Esse pessoal se pega em algum decreto aí, não? O que me preocupa é exatamente isso. A CRT preconiza que em situações de calamidade pública, em que houver esse tipo, que nós estamos vivendo agora, falando português claro, a empresa pode tentar, vamos colocar tudo isso que ela vai ingressar ou ter a possibilidade de não honrar os seus compromissos. Vamos colocar uma empresa séria. Não tenho como, porque tem decreto, tem... Mas, sempre colocando aqui que vai depender de cada juiz que for analisar essa situação. Mas, existem aberturas para isso. Até porque o nosso presidente lá está legislando uma coisa, aqui os governadores estão fazendo outra. Então, nós tivemos aí, ele liberando trabalho para salão de beleza, para comércio, né? Academias de ginástica. Academia. Barbearias. E barbearias, né? Comércio de barbearias. Bom, enfim. Então, o que acontece? Aí chega aqui o decreto do nosso governador. Me parece que nenhum governador aderiu a esse decreto aí. Mas, eu acho que é uma brecha que muitas empresas vão usar, né? Né, doutor Roberto? Nas preliminares aí, quando começar a questionar rescisão de contrato, pedido de rescisão de contrato e não pago as verbas rescisórias, pode acontecer. Cria mais, digamos, cria mais uma brecha para que o trabalhador não receba. Que é o que está, como a gente está falando, que é o que é o mais prejudicado, que está lá na ponta. Então, quer dizer, surgem esses, eu nem diria mais que seria, surgem também essas teorias, surgem diante dessa excepcionalidade que nós estamos vivendo, eles podem se apegar em qualquer trechinho da lei ou em qualquer motivo para poder ocasionar o que está acontecendo em algumas grandes... Na verdade, é mais comércio, né? Eu ouvi essa matéria da pizzaria e agora a fogo de chão, né, que você está dizendo. É, a fogo de chão, estou fechado e veio também mais ou menos essa linha que você citou dessa rede de pizzaria. Responsabilizando, responsabilizando os governantes, responsabilizando o Estado, né? O Estado que paga a conta... Olha, né, doutor Roberto, se isso pega, se esses ois vão ser pagas pelo Estado. Aí que ele não recebe nunca. Aí, aí... Olha, eu vou falar uma coisa aqui antes do... Não tem nada a ver com o assunto que você está falando, mas não posso deixar de passar isso aqui, porque está todo mundo estranhando, né, o comportamento tresloucado. Eu acho que ela está esclerosada completamente, não é? Não está bem de saúde, devia ser internada. A ex-atriz Regina Duarte, né? E aí o Daniel Filho, todo mundo conhece, né, o diretor, ator, enfim, ele foi casado com ela, enfim, né? Ele suspeita que Regina Duarte possa estar apaixonada por Jair Bolsonaro. Credo, Deus Pai abençoado, onde fomos amarrar o nosso burro? Mas seguindo a carruagem, você queria fazer uma parte passada? A doutora falou aí, né? Fofoca! Eu não podia deixar passar essa, fala a verdade. Daniel Filho suspeita que Regina Duarte está apaixonada pelo Bolsonaro. Coitado do presidente, está perdido, né? Ela vai grudar nele que nem um carrapato, né? Fica à vontade. A doutora Thelma falou aí da... As empresas estão se aproveitando até dessa reforma trabalhista, que diz aí no artigo 477, né, da reforma. Além da multa, tem um artigo lá que as empresas podem usar até na própria MP, é uma força maior. A empresa abre mão aí de pagar os 40% da multa, pagar 20% e também não paga o aviso do trabalhador. Aconteceu muito nas empresas metalúrgicas aqui da região. Além da gente representar os eminas, a gente representa aqui várias oficinas mecânicas, serralheria, empresa de elevador. Isso é tudo atividade metalúrgica, fabricação de equipamento cirúrgico. E tem várias empresas, oficinas mecânicas se usando disso, né? Ah, vai procurar teu direito, procura o sindicato. A gente está conseguindo reverter, né? Porque, como a doutora falou, existe uma brecha, né? Mas aí acaba fazendo acordo, né? É, faz acordo, mas tem que pagar. Tem que pagar, mas divide várias vezes. Divide, lógico, né? Mas o trabalhador vai trabalhar, vai procurar teu direito, né? Trata o trabalhador que nem lixo, é grande realidade. Infelizmente, essa reforma aí que veio, aí só veio para atacar a classe trabalhadora. Deforma, uma deforma. Deforma, né? Porque reforma a gente faz numa residência, num carro. Não é verdade, André? Exatamente. Que melhora. Para melhorar. O que foi feito com a classe trabalhadora foi realmente a deforma. Deforma. Mas eu acredito que os trabalhadores, eles vão acordar num certo momento, André. Botarão aqui a mesa e vão realmente partir para a luta. A gente está precisando voltar aqui para os anos 80, onde a classe trabalhadora tem que ir para a rua e fazer uma grande greve geral. Porque não dá mais para suportar tanto ataque. Não. Né? Porque perdemos direitos vários. Perdemos direito que a gente tinha garantido na antiga CLT. Hoje não tem mais. E foi rápido, né? O governo aproveitou com essa reforma para atacar realmente os sindicatos. Não critico, porque realmente tem companheiros nossos que agem de má fé, né? Centrais sindicais que se aproveitam em dois e dois anos para eleger deputado, eleger vereador, e esquece da classe trabalhadora. Verdade. Foi o que aconteceu com grandes centrais. É a grande realidade. Um sindicalista que ele tem que entender que quem sustenta o sindicato, quem mantém a cidade funcionando é a classe trabalhadora. A gente não pode esquecer deles. Então, a gente, muitos sindicalistas vão brigar até agora, até o meio do ano. Porque daqui a pouco começa a eleição, começa a abandonar o barco. Ah, vou sair candidato a vereador, vou sair candidato a prefeito. Então, a gente tem que realmente mudar a forma de sindicalismo no país, né? O sindicato realmente, ele se dedicar à luta de classe, esquecer a política, porque a gente somos trabalhador, a gente veio de chão de fábrica. Não podemos se dedicar só à política e esquecer a grande massa trabalhadora, que infelizmente foi o que aconteceu com as grandes centrais, né? Falo isso, é um desabafo, porque em dois em dois anos, essas centrais sindicais esqueceram dos seus trabalhadores, se dedicando a pegar dinheiro do sindicato para investir em vereador, governador ou prefeito. Verdade. Os governos do PT, infelizmente, a CUT simplesmente aderiu ao governo, né? Que era a maior central do Brasil, virou adesista ao governo do PT, aos governos do PT, né? Com todos os acertos e equívocos que tiveram, evidentemente deve ter causado aí problemas sérios, não só para as outras centrais, como também para vários sindicatos. Com relação à deforma, como fala a Thelma, né? Aqui, o trabalhista do governo do Temer, A área que você representa, sofreu também algum problema com essa mudança? Sofreu um pouquinho, no começo sofreu também. Foi meio complicado para a gente, no começo. Mas não houve demissões, assim, não, né? Não, conseguimos segurar. Reduções de salários? Tentaram reduzir o salário também, mas tentaram, mas a gente foi para cima. Fomos com a nossa federação e conseguimos reverter também. O sindicato, o CIEMACO é o sindicato, tem federação também? Eu sou diretor também na federação, tem em todo o estado de São Paulo. A federação é estadual? Estadual. Tem nacional também, não? Tem nacional, que é a FNASCOM também. E eu represento também a nossa federação. O CIEMACO tem em todo o estado de São Paulo. Todo o estado de São Paulo tem um sindicato no CIEMACO. E a gente também brigou muito lá na federação, a respeito dessa situação aí. Mas hoje tem uma situação bem mais equilibrada, né? Está mais equilibrada. Hoje está mais tranquilo. Muito bem, Thelma. Para fechar aí, um recado final aí. Graças a Deus, não se estende a todos. Tem algumas federações ainda, né? Que conseguem fazer um bom trabalho. É que muitas ingressam na política com o intuito de ajudar. Mas chega lá, eles já perdem totalmente o foco e, infelizmente... É o que o Gato falou, que ele não quer lançar vereador. Sim, a gente não... Complica, né? Mistura muito, né? Com certeza, André. Esquecem do intuito de sindicato. A política partidária é completamente diferente. Sim, a gente não faz parte de nenhuma federação. Desde quando a gente ganhamos o sindicato, já vai para 16 anos, né? Rompemos com a federação, né? Por ela retirar. Porque a federação, ela negocia por todos os sindicatos, junto com o sindicato patronal. E não concordamos com algumas coisas que a federação está fazendo. Então, rompemos com a federação dos metalúrgicos. A gente discute nossos acordos coletivos, né? A gente chama o Nafiesp lá de Bloco Caipira, que é Santos, Campinas e Limeira. São os três sindicatos dos metalúrgicos que não são federados em uma federação. Muito bem. Finalzinho aqui do ponto de vista. Agradeço aqui ao André Lima, do CIEMACO, né? Sucesso. Obrigado pela presença. Obrigado também ao Claudinei e Gatos. Espero que as negociações fluam melhor aí para os trabalhadores. que envolvem a Elze Minas. E agradeço sempre a Thelma. A participação está sempre importante com a gente, esclarecendo aí, tirando dúvidas na área trabalhista. Segunda, sexta-feira, sempre o Mimia da Tarde ao vivo, ponto de vista, aqui na Santos Círia TV. Reprise às sextas-feiras, agora, às 22h, 10h da noite, tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Tchau.